Tudo mais, todos vivem por mim, todos ditam as leis, porque assim não estão bem. Esses seios amais, não são feitos para mim, não me faz mais mulher, contraria o que diz, tens que os ter para vencer, mas eu sou tão feliz, ninguém quer me entender. Ai, eu não digo a quem pede, numa sede infeliz, para ser outra. Ai, eu não posso ser essa, essa eu nunca quis, eu até duvidei, do meu corpo capaz, tudo quanto eu sei, é que a fome é voraz, todos ditam as leis, desses seios amais. Ai, eu não digo a quem pede, numa sede infeliz, para ser outra. Ai, eu não posso ser essa, essa eu nunca quis. Ai, eu não digo a quem pede, numa sede infeliz, para ser outra. Ai, eu não digo a quem pede, numa sede infeliz, para ser outra. Ai, eu não posso ser essa, essa eu nunca quis, eu quero é cantar, e continuar, sem me culpar, sem ter de julgar, sem ter de julgar. Ai, eu não digo a quem pede, numa sede infeliz, para ser outra. Ai, eu não digo a quem pede, numa sede infeliz, para ser outra. Ai, eu não digo a quem pede, numa sede infeliz, pra ser outra. Amém.